E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal ECG 1804 pra vocês aí que chegam agora no canal Sejam muito bem-vindos Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto demais rapaziada Tamo aqui na trilha Vamos que eu caí? O que? Eu já sei O que? Eu já sei E aí Vou voltar aqui ó, já consegui Correndo vai me solta aí, mentira Nós já subimos nada hein galera, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para me ajudar E vamos continuar a trilha aqui, para quem está chegando agora no canal, eu sou iniciante de trilha, tem mais ou menos um mês que eu comprei a minha primeira moto CRF, nunca tive moto na vida, para que a gasolina fechada não vale, parceiro Então é isso aí galera, estamos aqui na trilha hoje Eu fui para o lugar errado, não era para ir para aqui não Não, não é? 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 Tchau, tchau. Ele saiu aqui no alto da serra, vamos fazer uma gracinha aqui, a CRF ali do cara que organiza o trilhão. Estamos aqui no alto da serra, só de rolê, a gente subiu aqui tudo, é galera, eu tenho que acostumar muito com a trilha ainda, pegar preparo, equipar minha moto um pouquinho, para não quebrar manete, esses trens tudo. E a gente vai seguindo aí, vem a hora. A trilha é aqui, ó. Vai lá, Epo, isso aí é bacana, dá pra isso aí. Deixa eu ver. Dá pra ir, pro princípio? Esse aqui é qual? Tem outra entrada ali, mais pra baixo. Aqui que é o bola de fogo. É, eu vou encarar não, viu, pra mim. Que isso, primo? Só não vou subir que meu poder não tá cadastro. Olha aqui, tá ruim. Tá pior que antes. Ô, quer que o meu capacete não? Lá vem o boi bravo. O que vai vir aqui? De novo? Certo, Adão, Padrinho. Certo, Adão. Ó, ó. Epa! Quase, quase. Se não tivesse a água aqui, você passava. Não, cai sim, ó. Passava não. Jesus! Dá pra ficar cansado. Cansa, viu? Tem pneu também, o pneu tá arrumando. Cadê o Jujujo? Cadê o Sérgio? Ó, vem um homem. É, bicho. É, bicho. Cadê o Jujujo? Cadê? 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 Estamos aqui no alto da serra Começa a ficar complicado, é só descida Pézinho no freio, tudo de bom Estamos aqui na trilha hoje Vou desligar a moto para não ficar esquentando muito É só o freio de trás Muita pedra aqui, saca? Vamos lá! 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 Boar 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 É galera, cansa demais, viu? Tô de segunda aqui Eu sou burro demais, bicho Rolando o vento A gasolina É a mãe do freio de trás, galera Fui 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 Vou dar um descanso aqui Pera aí que eu vou descansar Eu vou descansar Pera aí que eu tô chegando É galera, eu tava aqui nessa trilha Olhada Tem um barranca aqui embaixo, rapaziada Eu tenho que ir atrás que eu não aguento acompanhar os meninos, ó Tem subida aqui, tô vendo Tem subida aqui, tô vendo Se parar não vai não E aí E aí E aí E aí Aqui? Tô Onde você vai? Tchau 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 Vou cair dentro da vala, agora posso. Agora vai ser eu por eu, deixa o gasolina aqui, deixa eu ver o que vamos fazer, vou cair dentro da vala, 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 Então é isso aí pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o like e até o próximo vídeo, tamo junto, tá nóis aí galera, fui! E aí E aí E aí E aí E aí